Agora eu trago uma nova conversa para vocês em casa. A base do governo na Câmara pretende levar adiante o caso das joias dadas pela Arábia Saudita, a família Bolsonaro. Avaliadas em mais de 16 milhões de reais, elas entraram de maneira irregular no Brasil. O pedido de abertura de uma CPI, inclusive, já foi protocolado na Câmara pelos deputados Rogério Correia, do PT, e Túlio Gadelha, do Rede Sustentabilidade. Já o ministro Augusto Nardes, que é o relator do caso no Tribunal de Contas da União, listou uma série de perguntas que precisam ser respondidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Entre os questionamentos, Augusto Nardes quer saber se os presentes seriam personalíssimos da ex-primeira-dama e do ex-presidente, ou se seriam incorporados ao acervo do governo brasileiro. E ainda, que providências foram tomadas para o pagamento dos tributos devidos, caso os presentes tenham sido recebidos em caráter pessoal. Para falar sobre esse caso, eu converso agora no nosso painel com os deputados Zé Neto, do PT da Bahia. Boa tarde, bem-vindo, deputado, mais uma vez. E José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Boa tarde, bem-vindo, mais uma vez, deputado Zé Medeiros. Vou começar com o senhor, deputado Zé Medeiros. A Câmara deve abrir uma CPI para apurar o caso das joias? Olha, eu não creio que a Câmara deva perder um tempo precioso com a abertura de um caso que está totalmente claro, um caso que não é a primeira vez que um presidente da República recebe presentes. todos os presidentes da República, aliás, todas as vezes praticamente que líderes se encontram a essa troca de presentes. O Lula, por exemplo, quando saiu do governo, recebeu, depois saiu com 11 containers, tinha 9.037 itens. Aliás, o aluguel disso aí depois ficou sabendo que só para guardar esses presentes, foi um milhão e tantos que uma empreiteira pagou para guardar esses presentes. Então, assim, e depois foi achado um copre com joias, com tudo, presentes que o presidente recebeu. Então, o que ocorre? Abriu uma CPI para uma joia que já está claro, que veio, a Receita aprendeu essa joia, e está tudo esclarecido e vai parar. Quer dizer, o que eu vejo é que o que a base do governo quer, que é criar uma grande cortina da fumaça, assim como foi o assunto de Amamame, assim como tem sido várias outras coisas. O fato do governo não ter feito ainda a sua base no Congresso, tem originado esse tipo de factoide, toda hora. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte, o Lula, em algum momento, vai precisar começar a governar. E aí, não vai ser a joia, tem data de validade, a questão do Zé Momamame tem data de validade. E eu já disse em outra oportunidade, eu preciso esquecer o Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu a eleição, está lá em Miami, está cuidando da vida dele, e o Lula precisa cuidar do país, precisa apresentar a solução para as promessas que ele fez, a picanha, por exemplo. Muito obrigada, deputados Zé Medeiros. Eu vou perguntar também para o deputado Zé Neto. A oposição está dizendo que o governo quer criar uma cortina de fumaça. O senhor acha que essa é uma tentativa de criar uma cortina de fumaça? E deve-se ou não abrir uma CPI? Olha, primeiro, eu saudar você, Luciana. Prazer estar com vocês novamente e com a CNN. Saudar aí meu colega José Medeiros, do PL, do Mato Grosso do Sul. Dizer com clareza, não se trata apenas de uma situação relevante que houve um mal entendido. Não é isso. São colares e pérolas de 16,5 milhões, que são de forma muito benevolente e doadas, ou presenteadas, melhor dizendo, para o ex-presidente e sua esposa, no mesmo período que se negociava a venda da Relan. Eu sou aqui da Bahia e sei a importância que nós tivemos aqui, toda a nossa história, da retinaria Landufo Alves, a primeira, mais antiga, a mais importante, eu diria, na história do petróleo brasileiro. Foi vendida por metade do preço. O senador, o senador Omar Aziz, ele quer investigar, porque tem coisas a mais. Agora há pouco, meu colega colocou e Lula também levou. Até 2002 tinha uma normatização precária sobre essa questão de presente para presidente. E que tratava, inclusive, quando eles eram entregues de forma oficial e quando eles eram entregues de forma individual. Isso é uma coisa precária. Em 2016, aí o TCU normatizou e exigiu que fosse feito, inclusive depois da saída da presidenta Dilma e do presidente Lula, investigações sobre o qual presente estaria apto a ser levado pelo ex-presidente ou pela ex-presidenta e os quais seriam devolvidos. Isso foi tratado com toda a transparência, com todo o republicanismo. E resolvido, inclusive, boa parte desses presentes que foram devolvidos de forma muito tranquila, porque havia uma incoerência na norma. Hoje, não. A norma é muito clara. E o tratamento que foi dado todo o tempo, inclusive, não se tem a explicação por que é que eles não levaram diretamente e pediram para que um assessor do Bento Albuquerque fosse buscar as joias ou primeiro encaminhá-las. E depois que foram apreendidas, outros que foram buscadas, inclusive agora mais no fim do governo, demonstraram que não tinha uma coisa solta de um bem qualquer. Um bem de 16,5 milhões de reais. E claro que tem muita coisa nebulosa que tem que ser investigada aqui. A Polícia Federal já faz o seu papel. Agora tem o lado político dessa história, que eu não estou aqui acusando ninguém por enquanto, mas é muita coincidência se vender por metade do preço uma refinaria tão importante para o nosso país, que, aliás, já vinha sendo depreciada, funcionando com apenas 40% de sua capacidade. E eles mostraram que tipo de política de petróleo eles queriam. Uma política de petróleo que, infelizmente, deprecia os interesses do povo brasileiro, vendendo petróleo cru, vendendo nossas refinarias, inclusive por metade do preço relã, que hoje só sabem que precisa ser investigada essa situação, que é muita coincidência. Eu estou dizendo agora, novamente, não estamos acusando ninguém até agora, mas essas coincidências devem ser avaliadas, investigadas. E é isso que o senador Omar Aziz está aprendendo e querendo. Deputado José Medeiros, antes de eu fazer a comparação entre os presentes dois presidentes de diferentes mandatos, eu queria trazer aqui a fala do deputado Zé Neto, que falou em coisas a mais, muita coisa nebulosa, em relação à questão da venda da refinaria, segundo ele, pela metade do preço também. E aí eu lhe pergunto, não é o caso de se investigar mesmo, porque ninguém fala diretamente em propina, ninguém está falando isso. Mas o modus operandi de um presidente receber um presente num valor desse, é o caso de investigar ou não, na sua opinião? Investigar, tudo ok, não temos o que fazer, tudo bem. Em primeiro lugar, eu gostaria só de fazer uma adenda aqui, deputado Zé Neto. É Mato Grosso, viu, porque senão a vossa excelência não consegue nem entrar em Mato Grosso do Sul, porque lá quando confunde o nome dos estados, isso é uma briga, viu? Então eu sou de Mato Grosso e não de Mato Grosso do Sul. Mas, perdoe, é o seguinte, os presentes, a questão do valor do presente, aí é a questão de quem dá. Por exemplo, os países da Arábia, eles realmente não têm muita dificuldade com relação a valores do presente. Vocês notam, se vocês forem ver, os presentes que eles dão para outros chefes de estados, não são também presentes de valores pequenos. E você veja que, se você pega, por exemplo, a espada de ouro, clavejada de rubis, que o presidente Lula recebeu, também é um presente de um valor considerável. Sobre os números, sobre a refinaria, o PT, o próprio Lula já falou sobre como eles fazem o tratamento dos números. Mas vamos lá. Eu gostaria de fazer um comparativo sobre como o PT entregou a Petrobras, saúde financeira, números e lucratividade, e como recebeu agora a Petrobras como uma das primeiras do mundo. E sobre a refinaria, essa questão de precificação, eu acho muito, é muito raso esse tipo de... Simplesmente, ah, vendeu pela metade. Isso é que nem quando nós estávamos fazendo os leilões dos aeroportos, e aí simplesmente o PT dizia, olha, está vendendo um aeroporto a preço de banana, está entregando. Existe toda uma lógica, existe toda a questão de payback, de questões técnicas, que eu não vou entrar no mérito. Mas isso aí, eu digo o seguinte, volto a dizer, isso é cortina de fumaça, por quê? Porque tem uma CPI que está incomodando muito o PT, que é a CPI do 8 de janeiro, e eu não entendo por que o governo não quer investigar esses atos de 8 de janeiro. E se o governo, porque em tese os culpados estão do outro lado, o governo não tem nada a esconder, mas o fato é que, o que está por trás disso, dessas joias? O que é que quer esconder atrás do brilho dessas joias? O fato de que o governo não tem uma base no Congresso, e não tendo uma base no Congresso, o jeito é criar uma outra coisa, ou dar um jeito de abrir uma outra CPI, ou fazer alguma coisa, porque hoje, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, o governo não consegue, hoje, dizendo, no momento, não consegue aprovar nem moção de aplauso. Então, o que ocorre? Acaba tendo que recorrer a esse tipo de coisa. O Lula, com a sua facilidade retórica, sai falando por aí de Bolsonaro o tempo inteiro, foi na minha cidade esse tipo, olha, Bolsonaro só conseguiu inaugurar uma ponte de madeira, e sai falando, e sai falando, e aí uma hora é a retórica do golpe, o golpe que não existiu, outra hora, o Zianomani, o Zianomani, na época do governo Lula, teve uma CPI sobre a mortandade de Zianomani por desnutrição. Então, durante todo o governo do PT, teve esses problemas, e eu não estou culpando aqui, não estou responsabilizando o governo do PT, porque ali o cacho é de uma floresta grande, nós estamos falando de milhões de hectares que entram para dentro do território venezuelano, os índios, eles têm uma cultura de se alongar, voltam dois ou três anos depois desnutridos, tem a cultura também de os homens se alimentarem, depois as mulheres, depois as crianças, coisas que o governo não tem como adentrar na lata, e o Lula tem usado muito bem essa retórica de demonizar Bolsonaro e tudo. Mas eu volto a dizer, isso tem data de validade, e o resto é cortina de fumaça. Vamos lá, aqui os fuzis, o Lula recebeu fuzis também, ah, mas esse presente aí não foi declarado. Os fuzis foram declarados, foram tudo certinho, mas também estão, que era investigação sobre os fuzis. Se ria, por que riu? Se não ria, por que não riu? Vou aproveitar essa fala, então, do deputado José Medeiros, para perguntar ao deputado José Neto sobre essa diferença de presente entre os deputados, entre os presidentes. Em 2016, o TCU decidiu que os presentes recebidos pelos presidentes da República deveriam ser incorporados ao patrimônio da União, com exceção de itens considerados pessoais ou de consumo, personalíssimos, esse é o termo utilizado. Isso foi só em 2016. Segundo o relatório do tribunal, entre 2003 e 2010, o presidente Lula recebeu 568 presentes, e em 2019, quase todo o material foi entregue ao patrimônio da União. Oito bens não foram localizados, e o presidente Lula foi multado em quase 12 mil reais, o valor estimado dos itens, e pagou, inclusive parcelado isso aí. O senhor consegue perceber alguma diferença entre os presentes recebidos por Lula, e esse caso específico das joias dadas à família do ex-presidente Jair Bolsonaro? Que fique bem claro que o presidente Lula recebeu presentes, a normatização não era muito clara, em 2016 foi modificada, mesmo depois de ter saído, ele, na verdade, foi ao TCU, devolveu o que... Nós estamos sem o vídeo do deputado Zé Neto, mas o áudio ficou. Deputado, provavelmente alguém lhe ligou, já estou até acostumada com isso, quando acontece. Pode continuar. Isso. O presidente Lula fez todo o processo regular que o TCU exigiu, porque até 2016 não tinha uma norma muito clara. Depois de 2016 ficou claro o que era personalíssimo, de uso pessoal, e o que era de bem da União. Tudo que foi apurado, o presidente Lula imediatamente, inclusive estavam todos esses presentes guardados, devolveu. Essa devolução foi feita de forma regular, tranquila. Ainda restou ali uns R$ 12 mil, porque alguns bens já não eram mais encontrados, e isso foi feito. Esses R$ 16,5 milhões de colares e coisas muito preciosas, eles foram objeto, primeiro, de uma doação muito estranha, porque aconteceu no mesmo período que estava sendo feita a venda das mandas mais importantes repinarias do nosso país. Não estamos acusando, estamos dizendo que essa coincidência deve ser investigada. Outra, é preciso lembrar que mesmo depois que o ex-presidente e sua esposa já sabiam que havia uma situação fiscal que era irregular, já sabiam que essas joias não poderiam ser retiradas sem pagar os impostos, já sabiam, inclusive, que não pagamos impostos, essas joias já estavam na receita, portanto, na pós e também na circunstrição da receita, mesmo assim, tentaram resgatá-las, usando, inclusive, abuso de autoridade, ou tentativa de abuso de autoridade. Isso tudo tem que ser colocado claramente. O meu colega, agora há pouco, falou que a Petrobras está dando muito lucro, vendendo os passivos do Brasil, deixando de investir na produção de petróleo, deixando de investir, como fizemos lá no período do governo Lula e do governo Dima, onde a Petrobras cresceu mais de 10,5 vezes em 12 anos, e a Petrobras está sendo dilapidada. A venda do gás, todo mundo sabe, que a venda da BR, tudo isso que aconteceu, a venda dessas preciosidades nossas aqui do Brasil, aconteceu de forma muito nebulosa e por preços muito abaixo dos preços reais. que custava a distribuição de gás, a BR distribuidora, e também as refinarias, como no caso, que tentaram vender outras, mas no caso da Relan, está muito claro que essa situação precisa ser investigada. Há uma diferença bem grande entre o comportamento republicano do presidente Lula, da presidenta Dilma, e esse comportamento extremamente nebuloso que aconteceu no caso específico, e outros também que estão no mesmo rastril, cometidos pelo ex-presidente, sua esposa, e aqueles que tentaram formular uma situação extremamente fora do republicanismo e da lei. Eu vou, eu tenho um minuto só, vou dar 30 segundos para cada um, é porque eu preciso que o deputado José Medeiros, que está com uma linguagem corporal ali gritando, inclusive, vindo de vez em quando, de quando o deputado José Neto fala, diga em 30 segundos o que está pensando agora, e a gente, para a gente encerrar essa nossa conversa aqui. É porque eu estou rindo da habilidade do deputado José Neto, ele é um... Veja só, a Petrobras, a Petrobras foi dilapidada, foi arrebentada no governo do PT, as refinarias que eram para termos, a Breolima e tantas outras, elas não saíram do papel, e ela foi recuperada agora, e aí o deputado coloca assim com tanta propriedade que eu estou quase acreditando nele. Mas, olha, a grande verdade é que nada disso se sustenta, porque a Petrobras foi recuperada agora e entrega para o povo brasileiro esse patrimônio. Sim, deputado José Neto, por favor. Olha, a Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro, chega de entregar a Petrobras, e aliás, eu, na minha opinião, o que aconteceu com a Lava Jato, tinha muito o intuito de entregar a Petrobras em interesses internacionais, e agora nós estamos sim fazendo com que a Petrobras volte a ter uma política de preço adequada para o povo brasileiro, funcione primeiro para o nosso país, para depois a gente pensar o que a gente pode fazer para aqueles que são rentistas. A gente tem que defender a Petrobras, e por trás dessa história das joias, tem algo que precisa ser investigado, que é muita coincidência, que as joias sejam entregues no mesmo período que foi vendida a Rai Lampo, um preço muito abaixo do preço real. Olha, eu quero agradecer aqui aos dois deputados, quero agradecer aqui aos dois deputados por estarem aqui nessa conversa, debate, que às vezes fica em embate, mas enfim, agradeço mais uma vez a presença dos dois aqui, a gente conversou com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, José Medeiros, do PL de Mato Grosso, os dois já estiveram aqui muitas vezes comigo. Obrigada.